Olá galera do CafofoGames Pessoal, eu queria falar um pouco hoje sobre o Nintendo i Mas fiquei muito triste Porque o Nintendo i não tinha a conexão aqui HDMI, o que é o HDMI? É um cabo de alta definição Então, o Nintendo i só tinha o AVI e tal Puta, eu fiquei muito triste Falei, caramba, mas nem agora Pesquisando na internet Comprei isso aqui, acabou de chegar Puta, essa empresa aqui, se você ver ela no Mercado Livre Brasil É bem séria, entregou direitinho Chegou pelo Sedex, não sei como tá Então vamos ver como que tá a situação aí Primeira vez que eu tô abrindo aí Tô muito contente aí Vamos ver como que tá o postagem Selo postal Ah, essa pecinha aqui, ó Wii Wii, 2, HDMI e convertor Vamos ver como que ela é por dentro aqui Caramba, fiquei ansioso pra ver Vamos ver como que é Puta, a PC é pequenininha, mano PC é pequenininha Tem uma varia aqui, não, né Bom Bom HDMI Isso aqui eu não sei pra que que serve Vou descobrir com o tempo, né Full HD Puta, bem contente mesmo É o que eu tava esperando pro meu game Bom, se fosse preto, tal, pra combinar com o game Pronto Agora Eu sei como usar aí O HDMI Agora é só ligar aqui O HDMI Ah, agora vamos acabar com o Wii, hein Puta, eu sou suspeito pra falar do Nintendo Wii Porque eu sou muito fã do Wii, tá E esse cabo aqui você liga na sua TV Ó, liga no Nintendo Wii uma ponta E liga na sua TV Vou testar agora, pessoal Vou jogar agora um pouquinho, me acabar E Daí pra frente eu faço uma videoaula Mostrando pra vocês se compensa ou não Olha Eu paguei no Mercado Livre Um valor irrisório de 100 reais, né 18 reais o frete Apesar que Vem nesse saquinho E é bem pequenininho Tinha que ser o frete bem menor, né O importante é que satisfazer a minha vontade aí, tá O nome da peça é Wii To HDMI, tá Então fica a dica aí Eu sou um grande fã de Nintendo Wii Possui o Xbox 360 Possui o Play 3, tá Deixei de lado Deixei de lado o PC A única coisa que eu jogo mais no PC é o Liga, tá O LOL E Agora o Nintendo Wii eu jogo com a minha família Minha esposa, minha filha E pretendo deixar esse videogame pra minha filha, tá A única coisa que eu vou deixar pra ela é o Nintendo Wii Tô brincando Fala isso aí, ela vai ficar brava Papai te ama, filha Papai te ama Minha filhinha tá com um ano Minha princesa Logo, logo tá tomando o lugar do pai aí Espero que seja uma pessoa muito de caráter Vai ser A gente vamos trabalhar isso pra ela Mas Fica a dica aí Nintendo Wii, tá Não é o Wii U não, tá É o Nintendo Wii Aquele famosão lá Já recebi várias propostas pra vender Não, tô fora Vou continuar com o Wii aqui Pessoal Desculpem o cansaço O erro de português Eu tô só o pó, meu Mas Fica a dica aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Até a próxima